ae pessoal, ae eu aí de novo, você está no canal do marinheiro da estrada, a novela da vida real pessoal, aguarde um pouquinho que nós estamos com uns pequenos problemas técnicos aqui na internet mas daqui a pouco nós iremos entrar novamente de maravilha ao vivo, ok? iremos fazer uma live novamente, só aguarde um minuto que estamos resolvendo o problema técnico que está acontecendo aqui na internet para que a gente consiga fazer o nosso vídeo ao vivo aí, tá ok pessoal? enquanto isso, vão chamando o pessoal, vão comunicando a todos aí que daqui a pouco entraremos ao vivo, ok? compartilha esse vídeo aí, para que juntamos o maior número de pessoas para a gente poder levar à frente as notícias da paralisação nacional dos caminhoneiros na estrada, ok pessoal? um abraço, daqui a pouco estaremos ao vivo